Gente que desonra mãe, gente que não respeita papai, que não respeita mamãe, gente que não sujeita autoridade paterna, gente que enquanto mamãe tá viva, maltrata, judia, não lava um prato, não arruma a cama, não varra a casa, anda rebelde o tempo todo, só quer saber de televisão, internet o tempo todo, não quer dar tempo a mamãe, não quer dar tempo papai, gente que papai fala coloca roupa de crente, diz papai é quadrado, não namora sim, papai é chato, volta cedo, papai pega no pé, mas quando papai morre, tá na beira do caixão gritando, quando papai morre, tá na beira do caixão fazendo teatro, quando mamãe dó morre, tá na beira do caixão dizendo eu amo mamãe, eu amo papai, se ama, então cuida, se ama, respeita, se ama, trata bem, porque quem ama cuida, quem ama honra, quem ama respeita, quem ama meu amado, zela, uma das características de quem ama, é se dar, é se entregar, é labutar, é se colocar na frente para proteger, Jesus certa feita disse, assim como Cristo, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse, assim como Cristo, se deu pela igreja, assim deve o marido, se dá pela esposa, eu vou pregar, já tô aqui mesmo, então fecha os olhos culta, gente que diz que ama no facebook, gente que diz que ama no instagram, gente que diz que ama no whatsapp, mas é uma dútera, sem vergonha, pilantra, sem caráter, não pode ver um rabo de saia, Deus tá te dizendo essa noite, coloca atento no teu caminho, Deus é santo, a igreja é santa, o arrebatamento vai acontecer, 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 o arrebatamento horas, porque eu amo ela, eu cuido do celular dela, vejo que chegou no celular dela, porque eu amo ela, eu tô dentro da igreja, eu sou namorado, mas dentro da igreja eu tô de mão dadas, eu sou namorado, mas dentro da igreja eu tô com a mão no cangote dela, vem cá, vem cá, faz favor senhor, você que tem mais tinta, ó, eu posso falar que eu tô muito pastor Jeremias dá um sorriso aqui, eu até aliviei irmão, que o rosto dele é de Jeremias mesmo, mas o coração é de Cristo, aleluia, vem comigo por favor, gente que tá na hora do culto assim aqui ó, assistindo culto assim aqui ó, ebaracépia, gente que tá na, aqui ó, não casou, é namorado, não é marido e mulher não, é namorado, mas assistindo culto assim ó, a mão, a mão aqui ó, aqui, só que eu sou um pregador antigo irmão, e geralmente eu gosto de pregar, eu gosto de aquecer pra poder pregar, de manhã eu estava aquecendo pra poder pregar agora à noite, escute o que eu vou dizer aqui, a Bíblia diz em 1 Corinto Capítulo 7, seria bom que o homem nem tocasse na mulher, já correu daqui, pode ir, agora vai porque senão vai ficar feio pra nós, seria bom que o homem nem tocasse na mulher, mas por causa da prostituição, que cada um tem a sua esposa, fecha o teu olho, então, o homem toca em quem? Toca na esposa dele, o homem é gentil com quem? É gentil com a esposa dele, o homem abre porta pra quem? Pra esposa dele, o homem é carinhoso com quem? Com a esposa dele, para de meter o bico com a mulher que não é sua, fecha o teu olho porque a casa vai cair, para de fletar a mulher que não é tua, olha pro céu, crente, o arrebatamento vai acontecer, Deus está aqui dentro, a presença dele é aqui dentro desse lugar, eu te convido a guardar os teus pés neste momento, porque o dono da casa está aqui, o senhor da glória está neste lugar, o todo poderoso, há uma mão estendida sobre esta casa, há uma nuvem envolvendo este lugar, há uma presença envolvendo esta casa, aleluia, a mão de Deus está estendida, aleluia, seria bom que o homem nem tocasse na mulher, mas que cada um tenha sua esposa, e que cada esposa tenha o seu marido, e que um conceda ao outro aquilo que lhe é devido, e não vos priveis uns aos outros, salvos talvez, por mútuo consentimento, para que? Satanás não ajunte no meio de vós, eu vou explicar porque tem muita gente para fazer barulho e pouca gente para pregar né, para poder explicar, então eu vou aproveitar e vou explicar, Deus me disse, enquanto você explicar a bíblia, você vai ter agenda, enquanto você explicar a bíblia, você vai ter agenda, então eu vou explicar, sabe quem Paulo está dizendo? que não é bom que o marido se prive da mulher, a não ser por mútuo, sabe o que é mútuo consentimento? é acordo, é concordo, então madame, senhora, vou explicar para a senhora aqui, a senhora que é grevista dentro de casa, a senhora que é rebelde, a senhora que é chata, que é pirracenta, a senhora que faz greve, a senhora que fica de mal do teu marido, quando ele encosta na senhora de noite, a senhora faz assim, ó, tira a mão de mim, tira a mão de mim na cama, debaixo da coberta, a senhora que dá coito, dá chute para o lado, a senhora que faz greve, escuta o que eu vou dizer aqui, a bíblia diz que não é para privar um do outro, para que satanás não ajude no meio de vós, Juarez explica para mim esse negócio, explica, eu vou falar Jesus, eu vou falar, aleluia, eu vou explicar irmão, se o negócio é resolvido em casa, não tem brecha para ninguém, usar na rua, se o negócio é resolvido no casamento, o diabo não acha legalidade na rua, eu sei que alguém fica de cabelo em pé, e dizer, tu está falando isso agora pregador, eu estou falando de uma linguagem bem técnica, porque os casados vão entender, a senhora não tem domínio sobre o teu corpo, o senhor não tem domínio sobre o teu corpo, quando a senhora faz pirraça, o diabo manda amante, quando o senhor faz pirraça, o diabo manda amante, o diabo elogia, quando você não elogia, o diabo trata bem, quando você não trata, e a senhora que está me ouvindo aqui essa noite, e que está me ouvindo pelas redes sociais, e que vai ouvir depois, se algum homem na rua te elogiar, é demônio, se algum homem na rua falar bem do teu perfume, da tua roupa, do teu cabelo, é demônio, quem tem que te elogiar é teu marido, a senhora é casada, é dona de casa, ô glória! E a... amanhã é só de manhã, é de manhã, e a senhora que é casada, que tem um anelão no dedo, a senhora que tem aliança de casada, quer pagar de gatinha na rede social, quer pagar de venenosa, de perigosa, a senhora, escuta o que eu vou dizer aqui, é só... amanhã de manhã eu não prego, né? Então é só agora à noite? Amanhã à noite eu não prego, é só de manhã? Então eu vou falar agora à noite que a senhora está aqui, viu? Em nome de Jesus, escute aqui, mulher casada colocando foto sensual no WhatsApp, mulher casada colocando foto de biquinho, fazendo carinha, mordendo linguinha, cabelinho de lado, mulher casada que anda cascavelando, parecendo a surucucu do pescoço grosso, com a saia coladinha, vai andando e a saia subindo, a senhora tem que tomar pudor, a senhora é dona de casa, vai lavar vasilha, vai picar cebola, vai forrar tua cama, vai orar de madrugada, Deus é santo! Santo! O espírito da lascivia, o espírito da lascivia, entrou na igreja brasileira, o espírito da lascivia, a sensualidade excessiva, quando não é transparente demais, é colada demais, quando não é colada demais, não pode subir escada, porque está desconfortável, ou então tem que interar com bíblia, com lenço, senta de qualquer maneira! Só que, só que escute aqui, Pedro escreveu, as mulheres mais novas, aprendam com as mulheres mais velhas, a serem boas esposas, isso aqui ninguém prega, porque não dá ibope, essa mensagem não vem de DVD, não vem de CD, não promove pregador, o que promove pregador é sacode seu irmão, levanta a mão dele, coloque o dedo na cara, profetiza para ele, fala que ele vai vencer, fala que vai receber, sente o anjo aí, recebe aí, recebe, 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 é isso que promove pregador, mas essa palavra não promove, essa palavra não faz o pregador crescer, mas te livra do inferno, aleluia! Essa palavra não te faz vender nada lá fora, mas te dá galardão na glória, essa palavra não me faz dar autógrafo para a mocidade, mas faz gente andar mais crente, andar mais santo, oh glória! Aleluia!